Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouve as minhas preces Peço que regressos Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem, ouve as minhas preces Peço que regressos É triste Para me ajudar a contar este vestido Ela disse assim Tem pena de mim Vai embora Ele pode chegar Faz-me prejudicar Está na hora Eu não tinha motivos nenhum Para me recusar Para me recusar E aos beijos Caí em teus braços E pedi para ficar E sabes o que passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre Somente por mim Foi fazer O que eu quis E o remorso Está-me torturando Por ter feito A loucura A loucura Que fiz Por um simples prazer Foi fazer O que eu quis E o remorso Está-me torturando Por ter feito Por ter feito A loucura A loucura A loucura O que eu quis O que eu quis Prazer Foi fazer Meu amor Sabes o que passou Ela nos encontrou E agora Ela sofre Ela sofre Somente porque Foi fazer O que eu quis E o remorso Está-me torturando Por ter feito A loucura Que fiz Por um simples prazer Foi fazer Meu amor E o rei Que foi Que foi O que eu quis Meu amor Que foi Que foi Que foi Ça me Foi Recipro Que foi Cosa É Que foi Que foi Que foi A CIDADE NO BRASIL 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 O teu amor brilhante final Vem, Deus vem aqui com Deus Chores tu mesmo lá Imogénios no teu vento Filhos da amizade São mil e um dos dois alentos Para dar ao teu mamãe O amor não nos quer ver E quem nos há de valer Se eu não perdoe aquilo que vem E tu não chega a ti Só nos resta o meu amor E se não queremos sim O meu sol Deixa lá o meu rio O meu rio O meu rio Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí